Olá, bom final de tarde. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, as notícias e as informações do agronegócio, da economia, também a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, e também as cotações. Vamos lá, estamos no ar então com o Destaque Rural Notícias. A partir de agora, seja bem-vindo. Começamos falando sobre assuntos relacionados às questões internacionais do agronegócio. Olha, e o Brasil quer aumentar os negócios com a Ásia. O embaixador Roberto Jaguaribe disse na sua participação no programa Global Agribusiness Fórum que a Ásia é a região do planeta com o maior dinamismo econômico hoje e que a agência de promoção está direcionando esforços para consolidar e abrir novos mercados para o produto agrícola brasileiro no continente asiático. De acordo com o embaixador, a sustentabilidade é um diferencial do nosso produto agrícola nos mercados internacionais. Isso porque o Brasil tem mais de 60% de mata nativa preservada, mais do que tende a ser pré-requisito daqui para frente. Segundo o Jaguaribe, além de ser grande exportador de commodities, o Brasil precisa investir na dimensão qualitativa e agregar valor à produção e, consequentemente, nas exportações. Agora, relacionado a questões da política ao agronegócio, o Ministério da Fazenda definiu as condições para que a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, faça o ressarcimento de instituições financeiras pelos custos e descontos concedidos até o dia 29 de dezembro de 2017 para a quitação de operações de crédito rural de produtores rurais do norte e do nordeste. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União estabelece que os bancos devem fornecer ao Tesouro planilhas para verificação da conformidade dos descontos. No prazo de até cinco dias úteis, o Tesouro atestará a documentação e, se tudo estiver correto, o banco pode formalizar o pedido de ressarcimento dos valores que serão pagos efetivamente em até cinco dias. E a portaria da Fazenda traz ainda anexos os modelos de formulários e declarações que deverão ser entregues pelos bancos ao Tesouro. E o tabelamento do frete rodoviário, aprovado pela medida provisória 832, pode causar impacto direto na economia nacional com o aumento da inflação. É o que destaca uma carta de conjuntura divulgada pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Instituto diz que a alta nos preços dos alimentos consumidos em domicílio foi a maior desde junho de 1995 e, com os alimentos mais caros, a inflação dos últimos 12 meses passou de 2,85% para 4,39%. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, já tinha destacado que haveriam impactos no tabelamento para o preço dos alimentos. No dia 5 de junho, numa nota anterior, o IPEA já tinha alertado para os impactos adversos da greve dos caminhoneiros na oferta dos produtos agropecuários. Este estudo, que foi divulgado agora, vai além e associa também o aumento dos preços deste produto à adoção do tabelamento de preços do frete. E o agronegócio é o setor com a maior vulnerabilidade a esse tabelamento de fretes na economia brasileira, frente à possibilidade de elevação dos custos e também ineficiências na precificação. Quem está apontando isso são os pesquisadores do CPEA, Centro de Estudos Avançado em Economia Aplicada, da Exalc USP. Isso porque ocorre que 42,3% de todos os serviços de transporte no país foram utilizados pelos produtos do agronegócio, segundo dados da Matriz Insumo Produto do IBGE de 2010. De acordo com o estudo do CPEA, a grande intensidade do uso de transportes e também o baixo valor em relação ao volume transportado, notadamente para atividades relacionadas à agricultura e também à agroindústria, tornam o agronegócio o setor mais vulnerável da economia. No agro, as atividades mais vulneráveis ao tabelamento dos fretes são os cultivos de milho, laranja, arroz, a produção do leite. Ainda, os possíveis maiores impactos financeiros podem acontecer nas cadeias da soja, da cana-de-açúcar, do milho e também na bovinocultura de corte. E a soja em grão representou 16% de tudo o que o Brasil enviou para o exterior no primeiro semestre deste ano. Segundo dados do Indicador do Comércio Exterior, o ICOMEX, que é elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que a soja, aliada ao minério de ferro e ao petróleo, representam 33% da pauta das exportações brasileiras. O documento ressalta ainda a China como principal comprador de itens brasileiros, onde as importações para o país asiático cresceram 26% nos seis primeiros meses do ano. Segundo o estudo, mostra como a pauta de exportações do país tem se concentrado em poucas commodities e a China vem ganhando participação como país destino dos produtos brasileiros, acontece então a necessidade de se discutir uma nova agenda da política de comércio exterior do país. As commodities, que representam cerca de 60% das exportações brasileiras, cresceram no primeiro semestre deste ano 2,9%, comparativo ao primeiro semestre do ano passado, mesmo tendo recuado 1,7% na comparação mensal, maio para junho. Este último resultado foi influenciado pela queda de 11% no volume global, puxado por agregados das carnes, que caiu 42% e 49% a menos do petróleo. Já o complexo soja, por sua vez, registrou variação positiva de 11,6% com o término da greve dos caminhoneiros. E o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgou uma nova estimativa de oferta e demanda para o milho no Estado relativo à safra 2017-2018. A oferta foi revisada para 26,41 milhões de toneladas, em vista do reajuste da área semeada, no entanto, ainda assim, continua inferior ao resultado da safra anterior, 16-17. No tocante à demanda, o Instituto ressalta que as exportações foram ampliadas para 16,06 milhões de toneladas, porque grande parte da produção já foi negociada antecipadamente em momentos de valorização nas cotações do dólar e na CME. Em relação ao consumo no Estado, o IMEA prevê uma demanda de 5,38 milhões de toneladas em função do aumento da produção de etanol no Estado, enquanto que para o consumo interestadual é esperado um alcance de 4,88 milhões de toneladas de consumo. E a oferta superior à demanda pressiona os preços do suíno vivo e a diferença com a cotação do frango chegou ao menor patamar nominal em 11 anos, é o que diz o CPEA. Na média parcial de julho até o dia 17, o suíno vivo, negociado em São Paulo, se desvalorizou 7% ante o mês anterior a R$ 3,14 o quilo. No mesmo período, o preço do frango ficou estável em R$ 2,92 o quilo. Dessa forma, no mês de julho, o suíno está a apenas R$ 0,22 por quilo, mais caro que o frango, sendo que no mês passado essa diferença era de R$ 0,45 por quilo. Na variação anual, houve queda de 82,1%. O valor estava em R$ 1,23 por quilo. E após registrarem no mês de junho o pior desempenho, desde janeiro de 2011, as exportações brasileiras de carne bovina in natura parecem caminhar para uma recuperação no mês de julho. Isso porque até a segunda semana do mês, os embarques somaram 73,2 mil toneladas contra 54,4 mil toneladas em junho, de acordo com dados da SESECS. Se o ritmo atual de 7.300 toneladas por dia se mantiver até o final do mês, as exportações brasileiras da proteína podem ultrapassar a 150 mil toneladas, o que seria um recorde. E o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, SRB, Cesário Ramalho, será o novo presidente da Maisal, aliança internacional que reúne entidades representativas da cadeia do milho no Brasil, Estados Unidos e Argentina. Segundo nota da Maisal, Ramalho será impulsado durante o Global Agribusiness Forum 2018, que acontece nos dias 23 e 24, portanto segunda e terça-feira da semana que vem em São Paulo. A Maisal é formada pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, o Conselho de Grãos dos Estados Unidos, o U.S. Grain Council, e a Associação dos Produtores de Milho dos Estados Unidos, o National Corn Growers Association, e também a Associação Argentina dos Produtores de Milho e Sorgo, a Maisar. Juntas, elas representam cerca de 50% da produção e 70% do comércio global do cereal. E se você quiser saber mais sobre os investimentos no mercado imobiliário, você pode acessar o site bortolinimóveis.com.br para saber mais sobre essa empresa que é uma das maiores do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Então acessa lá, bortolinimóveis.com.br. Vamos agora às informações de economia. Olha, daqui a um mês, os ministros do Mercosul, que são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e os comissários europeus de comércio e agricultura, devem se reunir novamente no Uruguai, em Montevideo. Vai ser mais uma rodada de negociações de alto nível em torno dos termos para o acordo entre o Bloco e a União Europeia. Até lá, as discussões no nível técnico continuam. Essa nova etapa de reuniões foi marcada pela tentativa de avançar os termos do acordo depois que os ministros concluíram hoje uma série de conversas na Bélgica, em Bruxelas, com as tratativas que estão ocorrendo já há 20 anos. Representando o Brasil, participam dos dois dias de reuniões os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge. A comissária europeia de comércio, Cecília Malmström, diz que foram registrados avanços. Isso porque na sexta-feira, na terça-feira, melhor, desculpa, dia 17, representantes das indústrias do Brasil e da Alemanha assinaram uma carta em que defendem a conclusão do acordo comercial e afirmam existir condições políticas favoráveis. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável entregou hoje ao ministro da Fazenda, Eduardo Gárdia, uma proposta para a criação e formatação do mercado de carbono no Brasil. De acordo com a presidente do Conselho Empresarial, o CEBDS, Marina Gross, é papel do governo, então, estruturar, regulamentar e estabelecer a governança necessária para esse mercado. A precificação do carbono é um dos temas centrais nos debates sobre as mudanças climáticas. E segundo Marina, 25% das emissões globais são cobertas por precificações. Esse mercado já é regulamentado na União Europeia e em países como Chile, Colômbia, México e Canadá. E ela disse também que o objetivo é que o Brasil, não é que o Brasil que tem vantagens cooperativas, perca essa oportunidade. E explicou que estabelecer esse mercado é uma grande vantagem de competitividade e que vai favorecer o desenvolvimento econômico do país. E o indicador IPEA mensal de consumo aparente de bens industriais registrou queda de 8,3% no mês de maio, se comparar com abril. Frente a maio de 2017, o indicador recuou 6,4%. De acordo com o IPEA, o resultado pode ser explicado em grande parte pelo efeito negativo da recente paralisação dos caminhoneiros sobre o nível de produção doméstica. Esse estudo, então, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi divulgado hoje pelo IPEA e está disponível no blog Carta de Conjuntura. Temos aqui também um dado que foi divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, que o índice de confiança do empresário do comércio recuou 4,3% na passagem de junho para julho deste ano. Com esse resultado, o indicador chegou a 103,9 pontos numa escala de 0 a 200 pontos. Se fizer uma comparação a um ano atrás, julho de 2017, a CNC registrou uma alta de 2,3% na confiança do empresário. E a Receita Federal informou hoje que foram canceladas as adesões ao Programa Especial de Regularização Tributária, que é o PERT, conhecido como Novo Refis, de mais de 700 contribuintes por falta de pagamento das obrigações correntes. O total devido passa de R$ 1 bilhão. De acordo com o órgão, mais de 4 mil contribuintes também estão sendo cobrados para fazerem a regularização. E você sabia que parte da população brasileira ainda tem o hábito de guardar moedas em casa? Um estudo divulgado hoje pelo Banco Central mostra que 19,3% da população guarda moedas por mais de 6 meses em casa. Além disso, 56,2% usam o dinheiro guardado no cofrinho para compras e pagamentos, segundo mostrou o Banco Central. Ele fez um estudo chamado O Brasileiro e a sua relação com o dinheiro. Segundo esse estudo também, o dinheiro vivo ainda é o meio de pagamento mais utilizado pela população. 96,1% responderam que, além de outros meios, também fazem pagamentos em espécie. Na questão, os entrevistados podiam marcar mais de uma opção. Por isso, os resultados são os seguintes. 51,5% disseram que preferem fazer o pagamento com cartão de débito e 45,5% com cartão de crédito. Vamos agora ver como é que ficou hoje o índice Bovespa e também o dólar. Na reta final do pregão desta quinta-feira foi bastante agitada. O índice Bovespa quase zerou as suas perdas diante de rumores de que o Centrão pode estar se alinhando para apoiar Geraldo Alckmin. E isso daria muita força para o candidato tucano na disputa eleitoral, segundo os analistas políticos. O movimento também derrubou o dólar, que já havia afundado mais cedo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticando as altas de juros nos Estados Unidos. Em função, então, dessas duas situações que aconteceram, a Bolsa Brasileira hoje fechou com alta de 0,16%, só que durante o dia ela caiu 1,9%, para ver como esse movimento do Centrão, apoiando Geraldo Alckmin, foi bem avaliado pelo mercado. Em relação ao dólar, ele teve alta de 0,09%, cotado a R$ 13,84. R$ 13,84 na venda, no seu menor patamar do dia. Lembrando que hoje o dólar saltou 1,1% e bateu em R$ 13,89 quase, R$ 13,88,97. Só que aí com essa crítica de Donald Trump aos juros dos Estados Unidos, então a moeda norte-americana acabou caindo. Vamos agora ao clima. Vamos, então, passar aqui as informações da previsão do tempo para sexta-feira, amanhã, sexta-feira, que é dia 20 de julho. A gente nota ali nas imagens que tem algumas faixas em que a chuva vai acontecer, principalmente na parte mais sul do estado do Rio Grande do Sul. Também pega uma boa parte de Santa Catarina e até uma parte do Paraná. A previsão do tempo da Clima Tempo diz que o avanço de uma frente fria provoca chuva no Rio Grande do Sul, no sul e no oeste de Santa Catarina e também no sudoeste do Paraná. Há risco para temporais no sul e oeste do Rio Grande do Sul. Tempo firme nas demais áreas da região. Vamos agora à previsão do tempo para a região centro-oeste. A gente vê no mapa que o tempo bom predomina na região centro-oeste. Em alguns locais, apenas um pouco mais de nuvens. Mas a previsão do tempo diz que uma aproximação de uma frente fria traz aumento de nebulosidade no sudoeste do Mato Grosso do Sul. Algumas nuvens também aparecem no noroeste do Mato Grosso. Nas demais áreas, predomínio de céu claro e temperaturas altas. Quero diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade. Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Acesse o site bortoliniimóveis.com.br. Hora então das cotações de hoje, quinta-feira, 19 de julho de 2018. A gente começa com o farelo de soja. A tonelada em Ponta Grossa, R$ 1.460. Mesmo valor em Paranaguá. Saca da soja em Passo Fundo, R$ 82. Em Paranaguá, R$ 89. Em Rio Grande, R$ 88. E em Rondonópolis, R$ 77. Agora a saca do milho em Passo Fundo, R$ 39. Em Ponta Grossa, R$ 36,50. Em Rondonópolis, R$ 25. Agora a tonelada do trigo. Em Santa Rosa, R$ 900. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.050. E em Carazinho, R$ 900. Agora o arroz. Arroz em Casca, em Pelotas, R$ 41,20. Em Cachoeira do Sul, R$ 41,55. E em Jaraguá, R$ 40. Agora tem o feijão. Feijão Carioca, em Ponta Grossa, R$ 70. O feijão Preto, em Santa Maria, R$ 125. E o feijão Preto, em Lagoa Vermelha, R$ 135. O boi gordo, em Barretos, arroba R$ 142. No Rio Grande do Sul, o quilo R$ 4,95. E em Tocantins, arroba R$ 130. O suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3. A média no Rio Grande do Sul, R$ 2,80 o quilo. E o frango vivo, no Rio Grande do Sul, R$ 2,95. E o frango vivo, em São Paulo, R$ 3. Ficamos por aqui, então, com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Amanhã, sexta-feira, a gente estará de volta às 18h. Lembrando que esse programa vai ao vivo todos os dias às 18h, de segunda a sexta-feira. Você pode acompanhar nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube, também a programação gravada, depois que ela vai ao ar ao vivo. Também você pode participar do nosso programa através das redes sociais e pelo WhatsApp. O número 549-9116-9140 está à disposição. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias Patrocínio Bortolini Imóveis Destaque Rural Notícias Patrocínio Bortolini Imóveis